Essa noite eu quero ser mais tua Vem deixar minha alma no ar Eu quero sentir aquele toque Meu corpo no teu rebuquer Me põe no teu colô Me pita tipo balô Essa noite eu quero ser o teu luar Ganhar asas e contigo voar Quero ser a tua pendura Se eu tremer me segura Me põe no teu colô Me pita tipo balô Me agarra na saia Me deixa maluca Me põe assanhada Passa no meu corpo Tua língua afiada Me chama de fada Mamauê Mamauê Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Apalpa tuas uvas Vem sentir-me as curvas Me faz no cimento Acelera o relógio Carrega a ansiedade Que hoje eu não fujo Mamauê Mamauê Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Essa noite eu quero ser mais tua Vem deixar minha alma no ar Eu quero sentir aquele toque Meu corpo no teu revoque Me põe no teu colô Me pita tipo balô Essa noite eu quero ser o teu luar Ganhar asas e contigo voar Quero ser a tua pendura Seu trem é me segurar Me põe no teu colô Me pita tipo balô Aqui não tem crise Está tudo no lão Aqui já está quase Vou matar a tua fome Me refina com a peneira Me faz dormir na chisteira Mamauê Levanta-me a poeira Mamauê Serei a tua primeira Essa noite eu quero ser o teu luar Ganhar asas e contigo voar Quero ser a tua pendura Seu trem é me segurar Me põe no teu colô Me pita tipo balô